Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Lembrando que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as informações dos atendimentos que eu faço, tem as informações dos meus livros Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento. Vamos então à pergunta dela, que diz assim, André é ficante de três meses, me apresenta como namorada, mas não oficializamos nada. O que acha? Tá, três meses, tá te apresentando como namorada, mas não oficializamos nada. Minha querida, o que eu acho? Pergunte. Aliás, você já deveria ter perguntado na primeira vez que ele te apresentou como namorada. Ah, oi tia, essa aqui é minha namorada e tal, essa daqui é a Laura, minha namorada. Aí você, ah, oi, tudo bem? Lógico que você não vai perguntar na frente, né? É uma pessoa com situação, eu sou sua namorada? Não pensou com situação chata. Mas depois, tá vendo gente? Por isso que o poder de você ser uma pessoa mais brincalhona, ele ajuda muito. Por quê? Porque depois, a hora que apresentou a tia, a hora que apresentou a tia, a Laura é você, né? A hora que apresentou pra tia Cotinha, ai tia Cotinha, essa é a Laura, minha namorada. Aí depois, fala assim, ah, então eu sou sua namorada? Ah, você não me pediu em namoro, eu quero um pedido formal, viu mocinho? Pronto, tá vendo gente? Transformei numa brincadeirinha, falei. Agora, o cara, ah, essa daqui é minha namorada e tal, não sei o que. Ah, oi, tudo bem tia Cotinha? Oi, prazer Laura. E aí, finge que nada aconteceu. O cara tá normal. Não, já, é minha namorada. Então, na cabeça dele, tá vendo? Vai precisar oficializar, vai precisar pedir em namoro. Não, pro cara já tá tudo bem, já tá tranquilo. Agora, a mulher, tá vendo? Aí a gente entende a diferença de mundos. De homem pra mulher. Pra mulher não, tá vendo? Já tem todo um ritual. O cara tem que pedir. Ele tem que, sabe? Teria que ser num restaurante. Ele faz um pedido. Trouxe você hoje aqui, meu amor, você quer namorar comigo? E tal, não sei o que, e fala. É, é bonitinho. É bonitinho. Mas tem homem que é desligado. Por isso que eu tô dizendo. Tem que entender o universo masculino. Tem homem que é desligado. Tem outro que é pão duro. Sim, né? Então, já apresentou como namorado. Não preciso levar pra restaurante. Tem coisas que a gente tem que aprender a falar. Tem que aprender a falar. Senão, parece que eu sou um barquinho que vai sendo levado. Ah, veio um ventinho, a água foi mais pra aquele lado, vai o barquinho pra lá. Vai o barquinho pra cá. Não, cara. Acabar com essa palhaçada de barquinho. Deixa eu estabelecer minha âncora aqui. Eu vou pra onde eu quero. Eu tenho meus remos. Então, escuta. Deixa eu rimar aqui. Escuta, querido. Você me apresentou como namorado. Olha eu rimando aqui, ó. Você me apresentou como namorado. Eu posso falar daquele jeitinho engraçado. Escuta, querido. Você me apresentou como namorado. Como assim, sua namorada? Não, não. Como assim, Ben? Vamos conversar sobre isso. Eu me posiciono. Eu pego os remos. Se não, tá vendo? Eu vivo confusa. Ai, gente. A gente tá junto. Mas não sei. Ele me apresentou como namorado. Ai, amiga. Mas será que a gente é? Ai, amiga. Não sei. Aí pega na almofadinha. Estão sentados na sala. Ai, amiga. O que será? Ai, amiga. Mas como que ele fala? Aí eu fico analisando. Analisando o jeito que fala. Analisando a mensagem que manda. Ai, para. Pergunta. Ai, que sufoco. Deixa eu pegar. Né? Essa porcaria desse remo. É a minha vida. É a minha história. É sendo levado pra cá. Levado pra lá. Levado pra cá. O que um acha. O que o outro acha. Chega. Aprendamos a perguntar. Se não sabe ser daquele jeitinho. Engraçadinho. Ah, mocinho. Pergunte de maneira séria. Não tem problema. Pergunte. Afinal de contas. Tá vendo? Ai, então. Eu estou cobrando ele. Não, Ben. Ele me apresentou como namorada. Eu tenho o argumento para poder falar. Então, eu não estou cobrando. Eu não estou colocando o homem contra a parede. Eu estou perguntando a partir do que ele. Ele usou o termo namorada. Ele. Tem coisas que a vida fez assim, ó. Deixa eu dar a oportunidade pra você parar com essa ansiedade. E você... A vida coloca assim, ó. Aí a gente vê... Ah, ah. Eu vi um vídeo hoje, né? De um menino que chegou em casa. Tinha uma bicicleta de dia das crianças, assim, ó. E na mesa da cozinha, um bolo. Ele. Ai, mamãe. Mas... Ah, mãe. A mãe comprou. Bem criancinha mesmo. Nem dá pra falar que tinha sido encenado aquilo. E o pai se rachando de rir. Porque o menino viu o bolo. Ah, mãe comprou o bolo. Viu o bolo, não sei o que. Gente, não via a bicicleta. A bicicleta não estava escondida atrás de uma parede. Ele tinha que virar. A bicicleta estava ao lado da mesa. Onde estava o bolo. Então, tá vendo? Tem gente que a coisa tá ali. E a gente... Ah, 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 ah. Pergunta. O universo te deu. A bicicleta tá ali. Deixa eu aproveitar. Deixa eu olhar essa bicicleta. Ah, uma bicicleta. Ah, me chamou de namorada. Me apresentou como namorada, seu danado. Mas que história é essa de namorada? Não, vamos conversar. Agora eu quero saber. Ah, agora eu quero saber. Aí eu vou tirar o que o outro pensa. Ah, não, namorada. Aí eu não fico nessa confusão desnecessária. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha. Compartilha aí com seus amigos. Muito obrigado. Beijo no coração. E, é claro, um forte abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.